Olá, meu nome é Mauricélio Silva e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a ativar ou configurar a maquininha de cartão Minizinha NFC2 do PagBank. Mas antes de continuar, na descrição desse vídeo fixado nos comentários tem um link com mega desconto em todas as maquininhas do PagBank. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer para ativar a sua Minizinha NFC2 é ligá-la e para isso basta apertar a tecla vermelha e segurar por alguns segundos. Uma vez que a maquina ligou, agora você precisa acessar ou o aplicativo PagBank ou o aplicativo PagVendas. Nesse vídeo eu vou fazer com o aplicativo PagBank, tá? Então a gente vai vir aqui no aplicativo PagBank em Vendas depois você vai vir aqui em Vender e agora você vai digitar o valor da venda que a gente vai fazer que é uma venda teste, por esse motivo eu recomendo que seja no valor baixo. Eu vou colocar aqui só R$1. Agora eu vou apertar aqui em Vender novamente Configurar Maquininha e aqui você vai selecionar a maquininha que você está configurando. No nosso caso é a Minizinha, mais especificamente a Minizinha NFC2. Nessa próxima tela vai pedir para a gente ligar a Minizinha, né? A tela dela, então eu vou apertar o botão vermelho aqui só para a telinha acender mesmo e vou apertar Continuar novamente. Agora vai pedir para a gente apertar a tecla 0 para a gente visualizar o ID da maquininha. Então aperte a tecla 0, vai mostrar o ID dela. Vamos novamente em Continuar e aqui você vai dar todas as permissões que são solicitadas. Eu vou colocar aqui, ó, durante o uso do aplicativo e vai permitindo, tá? Permitir, permitir, permitir e aqui vai pedir para ligar o Bluetooth, tá? É importante que você deixe que o telefone liga o Bluetooth pelo aplicativo. Então eu vou aqui para ligar, tá ligando o Bluetooth e agora ela já vai procurar a maquininha que está mais próxima dela que no caso é essa maquininha aqui. Uma vez que a maquininha foi encontrada a maquininha já é configurada com sucesso. Então você vai visualizar essa tela aqui informando que a maquininha já está pronta para fazer a primeira venda. E para fazer a primeira venda é muito simples. Perceba que quando você clica, né, para fazer uma venda a gente volta para essa primeira tela que a gente viu lá no comecinho só que mudou aqui, aqui não está mais configurar a maquininha já aparece a maquininha que a gente acabou de configurar que é a minizinha. Então você vai selecionar aqui, minizinha vamos selecionar a função da venda nesse caso aqui vai ser débito então eu vou colocar aqui, débito e aqui a gente vai apertar em Continuar. Agora a gente vai ou inserir ou aproximar o cartão da maquininha nesse caso aqui vai ser aproximar e nessa maquininha é na parte de trás. Então eu vou aproximar aqui ela vai reconhecer o cartão do nosso cliente que no caso é o meu cartão e vai pedir para a gente confirmar o valor confirma o valor de um real vou apertar a tecla verde para confirmar e aqui no telefone já vai finalizar a transação transação finalizada agora a gente tem a opção de enviar o comprovante para o nosso cliente caso a gente queira basta apertar aqui em Enviar, Comprovante você pode enviar por e-mail ou por SMS ou simplesmente você pode voltar para o início ou fazer uma nova venda caso você queira. Enfim, o vídeo é somente isso valendo lembrar que na descrição desse vídeo é fixado nos comentários tem um link com mega desconto em todas as maquininhas do PagBank e caso você tenha alguma dúvida que eu não citei nesse vídeo fique à vontade para deixar aqui nos comentários vai ser um prazer poder te auxiliar. Muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento já deixo para vocês um beijo um forte abraço e até a próxima! empem! Aaaaaa Aaaaaa